Música Em cada mar, nome ecoa Tô um título melhor, espada x Não sabe a plana, merece a rezar Esse título pertence a mim Sem tripulação, ao menos navio Navego em um caixão, frio e vacio Saio da escuridão, eu preciso ter medo de vocês Nunca viro um homem que é capaz de conhecer um navio em três Com a ponta da espada, cada bala atirada eu vou redirecionar Então para, não faz nada e sua frota cairá Cada coisa é enxergada, minha visão é afiada Talvez mais que minha espada Eu sou o homem em que procurar Como você é tolo Pra um duelo Quer me chamar, me derrotar Só nascendo de novo, jovem te falta tanta inteligência Você não percebe a nossa diferença Existe um abismo entre nosso poder Por isso vou pegar leve com você Mesmo depois do seu coração acertar Porque você se recusa, recua Sua determinação é grande Isso eu devo reconhecer Eu só darei uma chance Hoje você não irá morrer Tu diga o seu nome Você poderá me ultrapassar Não é fácil de chegar E pra isso alcançar Você terá que enfrentar O melhor espada Nunca conseguirá Na sua vida eu confio Minha lâmina negra de parte Não vai existir quem te ensar Taca no meu Mi-Hawki Tente enfrentar O melhor espada Nunca conseguirá Na sua vida eu confio Minha lâmina negra de parte Não vai existir quem te ensar Taca no meu Mi-Hawki Na guerra dos melhores Papa branca com a distância Entre o nosso poder Não poderá conter O que o destino quiser fazer Se o seu destino for morrer Irá morrer Então pode ver Chapa de palha Sentir A direção das palhas Suave A pinceira sem vara Descer Com o mundo de batalha Como que eu iria me lembrar De todo verbo que já esmaguei Do tamanho da sua fraqueza Acho que isso eu lembrei Qualquer um é em seu alívio Você é capaz de transformar Hoje não será mais cortar Esse é um poder de se invejar Você quer tanto que eu te treine Pode até evoluir Mas onde estará na minha frente Pra ser o melhor espada-che Quem saiba que você Terá que enfrentar O melhor espada-che Nunca conseguirá Na sua vida eu dou o fim Minha lâmina negra de parte Não vai existir quem te exalbe Toca no meu Meio de socorro Tente enfrentar O melhor espada-che Nunca conseguirá Na sua vida eu dou o fim Minha lâmina negra de parte Não vai existir quem te exalbe Toca no meu Meio Hulk Minha lâmina negra de parte Mas onde estará no meu Minha lâmina negra de parte Nunca conseguirá Minha lâmina negra de parte